E agora nós vamos falar de esporte com o nosso querido Luiz Cândido que vai falar de Vasco, vai falar de Fórmula 1 e vai falar também da Champions League de Guarulhos, afinal foi ontem, domingo, eu e Amanda Barreto tivemos a graça de sermos homenageadas, o nosso nome estava lá no troféu de campeão e vamos ver o que rolou. Oi, boa noite Letícia, boa noite a todos. Finalzinho de semana com pouca bola rolando no Brasil e muita chuva. No sábado mesmo, não jogando bem, o Vasco derrotou o praticamente rebaixado Bragantino por 2 a 1. Tales e Nenê de pênalti marcaram para o time de São Januário, que precisa apenas de mais um ponto para garantir sua presença na Série A no ano que vem. Restam apenas dois jogos, sendo o primeiro deles sábado contra o Criciúma lá na cidade de Santa Catarina. Pois é, na colina já se fala que a dupla Jorginhozinho não fica à frente do time mesmo subindo para a Série A. Já o atlético goianiense garantiu por antecipação a sua participação e o título também da Série B ao derrotar o Tupi de Juiz de Fora em Goiânia por 5 a 3. Verdade, num jogo sensacional de nada menos que oito gols. Mas a imagem mais tocante do esporte no fim de semana foi a da despedida de Felipe Massa do Autódromo de Interlagos, no GP do Brasil de Fórmula 1. O piloto não terminou a prova, mas foi ovacionado pela torcida e retornou ao box chorando de emoção. E por aqui por campos o brilho ficou por conta do futebol amador aconteceu em Custodópolis a final da Champions League de Guarulhos, que mobilizou 36 equipes de vários bairros. Mesmo debaixo de chuva a festa foi completa e até você Letícia esteve por lá sendo homenageada juntamente com a Mandinha Barreto. Vejam só. A torcida foi em peso ao campo do Grêmio em Custodópolis para assistir a final da Champions League de Guarulhos, unidos do Santa Rosa versus União Nacional. As duas equipes do mesmo bairro disputaram a taça que levou os nomes das apresentadoras da terceira Via TV, Amanda Barreto e Letícia Nunes. Os jogadores entraram em campo em clima de decisão e teve até trilha sonora. Trio de arbitragem. O trio de arbitragem veio diretamente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Com a bola rolando, o União saiu na frente. Mas aí veio a chuva e tudo mudou. Final do placar 2x1 para o Unidos do Santa Rosa, o campeão da Champions League de Guarulhos 2016. Eu fico muito orgulhoso aí com o público aí, mais de duas mil pessoas, entendeu, aqui no campo do Grêmio de Custodópolis, com toda essa chuva aí, o público prestigiando. A gente fica feliz, né, e fica agradecido por essa população abraçar essa festa aqui em Guarulhos. Quem tem que aparecer não somos nós, entendeu? Mas sim, toda Guarulhos, todo o público de Guarulhos, porque o objetivo é mudar Guarulhos através do esporte. Eu creio que através do esporte, através da educação, nós podemos mudar Guarulhos. Pois é. E em ritmo de festa, a gente vai ficando por aqui. Quarta-feira tem mais com Seleção Brasileira. Tchau.